Vamos então para o estudo de hoje, o tema é De quarta-feira, fidelidade ao mandamento de Cristo Amar ao próximo não é um conselho de Deus Amar ao próximo é um mandamento de Deus É uma ordem de Deus Isso só acontece não por obrigação Mas sim por uma resposta ao amor que Deus tem por cada um de nós Quando a gente entende o que Jesus fez por mim Não tenho como eu não amar o meu próximo, que é o meu irmão É meu irmão em Cristo Jesus Jesus fez um esforço tremendo por mim e por você E é por isso que eu também posso fazer um esforço de amar Como assim o esforço é ter dedicação, é ter compromisso com as pessoas Muitas vezes a gente não quer por causa da nossa natureza Mas Deus nos deu esse mandamento de amar ao próximo Porque ele quer que todos nós, isso, todos nós, sejamos salvos Deus não tem seus prediletos Deus não tem aqueles que ama mais e ama menos, não Deus ama a todos por igual E ele quer a salvação de todos Olha só o que diz esse texto de 2 Pedro 3, 9 Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada Pelo contrário, ele é longânimo para convosco Não querendo que nenhum pereça Senão que todos cheguem ao arrependimento Ficou mais claro o que eu estava falando para você? Deus ainda não voltou porque Deus quer o máximo de pessoas que sejam salvas Infelizmente muitos têm rejeitado Infelizmente muitas pessoas têm se afastado de Deus E Deus te deu uma missão Deus te deu um mandamento Ama o próximo como a ti mesmo Mas para isso fazer sentido Você tem que amar a Deus E quero ler outro texto com vocês Outro texto que se encontra Em Atos 13, 47 Que diz assim Deus nos mandou para ser salvação Para ser bênçãos nos confins da terra Onde você está Você precisa ser salvação E eu achei interessante O que a lição comenta E diz assim Uma frase da lição Se a igreja negligenciar ou minimizar o mandamento de Cristo Ele falha no seu propósito de existência E perde o seu chamado profético Olha só Esta igreja foi chamada por Deus Nesses últimos tempos Para cumprir a profecia de Deus De pregar a palavra de Deus a todas as pessoas Mas a gente precisa seguir esse mandamento Que Deus te abençoe Não é fácil Mas é possível com a ajuda de Deus Vamos fazer uma oração Querido Deus Muito obrigado Porque o Senhor Tem levantado este ministério Para levar o teu amor a outras pessoas Querido Deus Que levante a nossa vida também Para que sejamos bênçãos Para que possamos amar as outras pessoas Assim como o Senhor nos falou na palavra de Deus Por favor querido Deus Que possamos entender o teu amor Para que possamos compartilhar o teu amor Esteja conosco Nos ajuda a seguir os mandamentos De Deus É isso que eu te peço Em nome do Senhor Jesus Amém